Doutora, por que alguns nutrientes, a suplementação é semanal ao invés de diária? Todas as minhas suplementações são diárias. Entenda, se nós formos olhar para a fisiologia, você todo dia deveria se expor ao sol. Você sai da caverna, você se expõe ao sol, você volta para a caverna. Então, a suplementação deve ser diária. Se você for considerar que você se alimenta todos os dias, todos os dias você vai ter ingesta de vitaminas e minerais. Então, a ingesta de vitaminas e minerais deve ser diária. Se a suplementação é feita para a reposição de nutrientes em que a pessoa está deficiente, ela deve ter, obviamente, essa reposição feita de forma diária, porque, em tese, era para você estar comendo aquilo no seu prato, no seu café, no almoço e no jantar. Eu não costumo utilizar reposições semanais e nem reposições mensais. As minhas reposições são diárias, até para evitar a saturação. Porque eu entendo o seguinte, de uma forma muito simples, para explicar para vocês, eu tenho 100 receptores de vitamina D. Se eu faço uma alta dose de vitamina D, esses 100 receptores vão ficar saturados muito rápido. Na gestação, a gente tem que lembrar que eu tenho uma outra questão, eu tenho a placenta. Então, agora eu estou botando um nutriente em cima do metabolismo feminino, mas eu também estou fazendo isso com a placenta. Então, eu não vejo muito sentido de a gente fazer isso de altas doses semanais. Eu faço tudo diário, tudo meio diário.